Amigos e amigas de Coronel Fabriciano, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do Partido Solidariedade em Minas Gerais, eu manifesto o meu apoio e peço o seu voto para a vereadora Simone Artesan, 77520. Como vereadora, vai defender principalmente saúde de qualidade, melhoria na educação e valorização do funcionalismo público. No dia 15 de novembro, vereadora Simone Artesan, 77520, e vamos juntos!